Música Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa Lembrando a você, a nossa coleção Três, seis livros de estudos Não é um Talmud hebraico, como você viu, mas não deixa de ser Porque são estudos que nós fazemos Baseados exatamente nesse conhecimento que nós aprendemos Através dos tempos Através da nossa busca de um Jesus que tem a sua origem no judaísmo Que está aqui E a primeira grande obra é essa, analisando as traduções bíblicas Que já está em 11ª edição Nós temos o Sermão do Monte, uma interpretação com base nas traduções Do Rabino André Churraquil, Rabino francês Nós fizemos uma interpretação Tradutória, vamos dizer assim Do hebraico e do grego Comparando Nós pegamos um texto Hebraico Do Evangelho Alemão Que era escrito para Protestantes Nós fizemos a tradução E nós temos ainda o Bereshit, que é o Gênesis Nós falamos nele agora Traduzido por mim, pelo meu companheiro e amigo Gade Azaria De Israel Temos ali daqui Uma tradução do grego O primeiro livro canônico Do Novo Testamento Que está lá citado em Atos dos Apóstolos E essa obra que eu gosto muito Que é um levantamento dos grandes encontros de Jesus Que eu chamo do Evangelho do Cristianismo Primitivo Porque a raiz do Cristianismo está aqui No que Jesus pregou Nos seus grandes encontros No seu respeito com as mulheres E sobretudo com os não-judeus Como é o caso de Zaqueu E como é o caso de Não, Zaqueu era judeu Mas era um publicano Mas aqui sobretudo com relação a O centurião Que foi o primeiro gentil Vamos dizer assim Convertido por Jesus Segundo falam os teólogos Mas é um trabalho que nós falamos Dos grandes encontros de Jesus Com o Zaqueu Com o centurião E sobretudo com as mulheres Então é uma obra que Inclusive o Divaldo me falou Que gostou muito Ele conseguiu relembrar Muita coisa interessante E essa aqui é a terceira Uma das nossas últimas obras Que é sobre os apóstolos Os sucessores de Jesus Isso aqui poderia ser chamado A Era Apostólica Que assim não foi Esse nome Porque já existem muitas obras Com esse nome Mas nós pegamos o nome Da obra Paulo Estevam Que fala As comunidades do caminho Que foram os primeiros Sucessores de Jesus Depois da sua Morte Depois da sua crucificação E você pode pedir tudo isso Em São Paulo Na Mundo Maior Em São Paulo Na Candeia E na Boa Nova E aqui E ainda na Sinal Verde Em Guarulhos Com Mário Suriani Pelo telefone 24 Que fui Que fui do CNPq E continuo com o mesmo O princípio das minhas pesquisas E tem uma obra aí Que eu estou apostando nela Que chama-se O Messias Que é a história de Jesus No contexto judaico Como nós estamos apresentando aqui Para vocês Um pequeno resumo Dessa literatura rabínica Que influenciou Muito E ainda hoje Influencia O entendimento Dos evangelhos Que as pessoas Querem separar O judaísmo Do cristianismo Como se fossem Estanques Ou antagônicos Mas eles são Complementares E por conta Dessa visão Judaica De Jesus Que eu costumo dizer Nasceu judeu Viveu judeu E morreu judeu O messianismo É um fruto disso Os chamados messiânicos Falam exatamente isso Que Jesus é o Messias Mas foi o Messias Que veio dentro Do judaísmo Mas Dando continuidade Depois De toda essa história Que nós mostramos aqui Da necessidade De Moisés entender A prática da Torá Que não é fácil Como aplicar A teoria Do que é hoje Na prática Por exemplo A circuncisão Toda criança Tem que ser Circuncisada Ou circuncidada No oitavo dia De nascimento Ele chamava isso Brit milar Ou aliança da carne Então essa Essa brita milar Tinha que ser Feita no oitavo dia Do nascimento Da criança Como Jesus foi Segundo Lucas Maria fez Apresentou Jesus No templo Duas vezes Na brita milar E no pidion rabem Porque ele era primogênito Então Jesus seguiu Todos os princípios Judaicos Então Todos os evangelhos Que falam de Jesus Acabam Tendo Independente De quem seja Uma literatura rabínica Que influencia direto Dentro desses evangelhos E Dentro Desta ótica Na brita milar Como eu estava falando A Torá diz Que ela tem que ser feita No oitavo dia De nascimento Da criança Agora a pergunta E se o oitavo dia Acontecer Num sábado Que a Torá diz Não farás nada No dia de sábado O que é que se faz? Se faz ou não se faz? Então esta é Que é a grande Nossa preocupação De mostrar Como A interpretação disso Às vezes Choca A própria Torá Não farás nada No dia de sábado Nem peso Você pode carregar No dia de sábado Então como é que você pode Fazer uma cirurgia De brita milar Numa criança No dia de sábado Se a Torá Diz que ela tem que ser Mas no sábado Não pode fazer nada Quem é mais importante? O primeiro andamento Que está lá no sábado Guarda o dia de sábado Ou a brita milar? Logicamente Que a brita milar Se cai no sábado Esse trabalho Não é considerado trabalho Porque é O cumprimento De uma ordem espiritual Da Torá Isso é só para você Ter uma ideia De como era difícil E ainda hoje É difícil Alguém que se mete A ser Ou melhor Se candidata Desculpa a expressão Se mete Mas alguém que se candidata A ser exegeta Ou interpretar Os evangelhos Sem esse pequeno conhecimento Sem esses detalhes Importantíssimos Acaba tirando As conclusões Ocidentais E fugindo Da verdadeira mensagem De Jesus E esse ou essa Tem que ter sido A nossa preocupação Não temos mais tempo Para o programa de hoje Agradecemos a você E vamos continuar Mais na frente No próximo programa Falando um pouco Sobre isso Já agora Incluindo Jesus Na história Do seu evangelho E da sua mensagem Fiquem com ele Até o próximo programa E muita paz Como é possível mudar de vida Sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos Salvar vidas E o mundo melhorasse Para todos nós Juntos Nós podemos Invista neste canal Invista em um mundo melhor